...nas melhores condições de mercado. Aprimorar a industrialização dos seus produtos, adquirindo maquinário, infraestrutura, insumos e muito mais. Os recursos já estão disponíveis para você aproveitar. Conte conosco e faça mais com o Plano Safra. Fale com o seu gerente. Se crede, gente que coopera, cresce. Começa agora, pela Cultura FM e TVCHD, RCN Negócios, com o André Milton. Bom dia, esse é o nosso RCN Negócios, pela Cultura e pela TVCHD. Estou recebendo aqui o meu amigo Joaquim, Joaquim do Nova Estrela. Joaquim, muito obrigado pela participação, obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente hoje. Obrigado, André Milton, pelo convite. Obrigado aos ouvintes. E eu vou compartilhar, dentro da possibilidade, a minha vida, o que aconteceu nesses mais de 40 anos de trabalho, nas trezas do Supremo e Canal Estrela, Pedro Empreendimentos, JS Empreendimentos e Marina JS. É, a gente está bem curioso para saber como começou tudo isso e como é que você chegou até aqui, né, Joaquim? Joaquim é empresário, diretor-presidente da rede de supercados Nova Estrela, atua também no turismo, como proprietário da Marina e da Estância JS. Tem uma atuação constante e forte também no setor imobiliário. Joaquim quer o nono de 12 filhos, né? Seu pai, Joaquim, o seu Pedro Barbosa da Silva, já falecido, o seu pai era um comerciante, tinha uma máquina de arroz, né, uma pequena mercearia que vendia, antigamente se falava secos e molhados, né, poucos itens, né? Joaquim, você é mais um caso de empresários que quando criança começam cedo estudando e ajudando os negócios da família, né? Como é que foi o início do pequeno Joaquim no mundo dos negócios? Então, André, antes, o que eu lembro da minha memória, aos 7, 8, 9, 10 anos de idade, a gente estudava no patronato, que era a escola católica, né? Ele era perto da máquina Estrela, João Silva, ali no bairro da Lapa, e à tarde eu ajudava, atendendo, na época existia muito carroceiro, muitas charretes, né? O meio de transporte de carga e de pessoas era através de carroças e charretes, então eu vendia rolão de milho, ração para os cavalos. E eu era o que pesava, né? Enchi o saco dos carroceiros, né? De ração. E tem uma passagem muito interessante, que é a minha expertise desde criança, que eu decorei que a cada 3 pasada era 10 quilos de ração. Então, 3 pas, 10 quilos. Tinha um carroceiro mais esperto que eu, que eu colocava 4 pas e dava 10 quilos. Eu falei, mas por que o saco desse homem aqui é 4 pas? Aí eu falei assim, ô senhor, solta o saco. Ele ficava segurando o saco no ar e ele ganhava 3 quilos de ração toda vez. Ele falou, ô senhor, por favor, você tá levando 3 quilos a mais aqui. Nunca mais deixei. Era pequenininho. É, eu tinha 8 anos, 9 anos. Aí eu não deixava mais ele segurar. Eles tiravam o saco da balança, né? E cabia mais ração. Então isso aí você vê, né? A gente aprendeu que existe esperteza em tudo. Então a gente tomou mais cuidado até na parte comercial também. E meu pai sempre dizia, é fácil ser comerciante e ter sucesso sendo honesto. Isso aí eu aprendi com meu pai desde criança, ele falava isso. Bom, Joaquim, então você começou cedo, pequenininho, ajudando seu pai já na máquina. E aí você trabalhou até os 16 anos. Com 16 anos você entendeu que tinha já muita gente no negócio e você resolveu sair. Você trabalhou depois com contabilidade em Três Aguas mesmo. Depois foi para Gassatuba e em Campo Grande. Você voltou, serviu o exército, pelo que você me contou. E mesmo longe você ainda ajudava o seu pai, pelo menos a fechar o balanço, as contas da empresa, né? Então você se preparou, teve sempre ao lado do seu pai mesmo, quando foi trabalhar fora daqui. Pergunta que eu faço para você é a seguinte. Seu pai, Joaquim, por algum momento ele imaginou que você fosse seguir o seu caminho longe dele ou da família ou não? Quando eu saí, eu saí porque tinha muita gente. A família, quase toda a família, trabalhava na máquina e armazém. Na época, Nova Estrela, na Junciva, em 927. Então ali, todo mundo cresceu ali. Não era nem asfaltado ainda. E era muita gente, sabe? E o negócio, depois que a Camargo Corrê terminou a usina hidrelétrica, a cidade sofreu uma queda de população muito grande, o movimento de tudo caiu muito e não cabia todo mundo lá. E eu parei, parei e fui procurar emprego. E aí meu pai conseguiu um emprego para mim no escritório de contabilidade, que fazia contabilidade na nossa empresa. E eu trabalhei lá durante alguns anos, quando eu também fui procurar melhor situação para mim, estudando e trabalhando em Aracatuba, numa empresa de condição civil. Eu trabalhava sempre na área de computação, de digitação, desde essa época. Fiquei lá até o exército me convocar, me chamar para servir o exército aqui em Transagosto. Voltei, retornei para cá, fiquei um ano no exército. Mas no exército, eu também ajudava meu pai, geralmente, no fechamento dos balanços. Porque todo ano a gente fazia o balanço para fazer o pagamento do arrendamento para o meu tio, que era dono do negócio. Em 1968, ele passou o negócio para o meu pai. Essa máquina de arroz. Então, na verdade, o seu pai comprou do seu tio. E ele tinha um prazo para pagar. Só que ele comprou sem dinheiro, né? Saiu um negócio de pai para filho, que foi o grande pontapé inicial para a nossa família. Foi quando meu pai teve a oportunidade de ter o negócio próprio e dar emprego para todos os filhos, que eram muitos filhos. E não dava, na roça que a gente trabalhava em Andradinha, não dava para todo mundo, né? E aí, meu pai disse o seguinte, o máximo que vai acontecer é conseguir dar serviço para a minha família. E todos da família tiveram a oportunidade de trabalhar. Todos não. Somente o Zé Romero, que não teve essa oportunidade, porque também houve outros problemas que não adianta citar agora. Mas todos tiveram... A minha irmã Nair era mais velha, a irmã Ana cuidava em casa. Quer dizer, era realmente uma grande família trabalhando em prol de uma pessoa só, Pedro e Sara. Agora, o que eu achei interessante nessa época é que teu pai me parece que ficou 10 anos para pagar isso tudo. E apostando que isso um dia daria certo, né? E que o objetivo dele é que você estivesse em emprego, né? E aí, como é que foi essa questão de, nesse tempo, você acabar sendo alguém que estivesse mais ao lado do seu pai? Olha, é muito triste até lembrar disso, porque 68 a 78, né? É uma vida, quase, naquela época. E a cidade era muito pequena, aí o meu pai decidiu mudar do bairro da Lapa e ir para o bairro de Samos do Mó, onde a gente tinha acabado de sair o aeroporto de lá, aquela avenida Rafael de Aro, né? Esquina com a Bruno Pou, onde nós iniciamos ali. Ali é o final da cidade, ali tinha a fazenda, em frente da máquina, a estrela, era gado passando, sabe? Não existia cidade ainda para aquele lado. E foi difícil. Meu pai chamava isso de mudar a cebola, né? Que a gente ficou lá patinando durante muitos e muitos anos. E ele, com a ajuda apenas do Marcos, porque todos já tinham se debandado, né? Trabalhando nos seus negócios isoladamente. E eu também, né? Eu também fui para Campo Grande, fui trabalhar em Campo Grande depois que eu serví ao Exército. Então, André, da 78 até 86, nossa, foi mudar a cebola mesmo. Eu não sei por que meu pai inventou essa palavra, mudar a cebola, mas patinando mesmo, meu pai ficou doente. Só que meu pai é o seguinte, eu nunca vi meu pai desesperado, sabe? Eu nunca vi ele apavorado, com nada. Sempre ele era uma pessoa sorridente, alegre e otimista. Eu puxei esse otimismo dele. Ele era muito religioso também e valorizava o trabalho, né, Joaquim? Exato. Eu lembro que ele foi para São Paulo para atender uma tia nossa e deu um vendaval. Eu morava em Campo Grande e destelhou a máquina, o madeiramento até ele foi parar longe. E ele chegou na rodoviária, foram buscar ele, chegou lá, olhou para cima, viu o céu, falou assim, nossa, choveu forte aqui. E ele não se desesperou, sabe? Aí eu corri para cá, todo mundo ajudou, cobrindo essas mercadorias com lona. Olha, foi um prejuízo, né? E a gente conseguiu um empréstimo bancário naquela época que não tinha recurso, meu pai não tinha dinheiro para cobrir novamente, fizemos um mutirão lá e cobrimos a máquina Nova Estrela na época, lá no bairro de São João. Mas olha, eu nunca vi tirar meu pai do sério. Uma vez aí o Marcos foi buscar feijão na Riviera, comprar feijão de Kombi, na volta acabou o freio da Kombi, ali em frente do shopping. E o Marcos tentou, tentou virar, ele estava dirigindo, tentou virar, capotou a Kombi, né, com feijão, tinha cimento misturado e começou a chover, virou cimento com feijão dentro dessa Kombi, aí foram chamar meu pai, ele chegou lá, a primeira coisa que ele perguntou, vocês machucaram ou não? Então não tem problema, o resto a gente corre atrás. Então essa felicidade, esse otimismo dele, nós acabamos com o único veículo que a gente tinha para ir na feira, porque a gente era feirante naquela época, né, todo sábado a gente acordava quatro horas da manhã, eu, o Juliano e o Paulo, para ir vender feijão na feira. E esse feijão era para atender a feira no outro dia. Então, André, outra pessoa já começava a blasfenar, falar por que que Deus proporcionou isso para a gente, sabe, botar a culpa na conspiração alheia, e ele não, falou assim, vamos correr atrás e comprar outra Kombi, e comprar outra Kombi usada, né. Então, ele e o outro, nós estávamos trabalhando, não estava tirando racha, nós estávamos a serviço da máquina estrela, ele e o meu irmão Marcos, mais louco. Isso é muito, o interessante de tudo isso é saber, assim, porque as pessoas às vezes vejam, elas enxergam aonde vocês chegaram, onde você chegou, o teu sucesso, mas saber que a caminhada para tudo isso, tem muita história por trás disso, né, Joaquim? Eu, naquela idade, eu acordava quatro horas da manhã, o Juliano, coitado, eu tirava ele da cama, dormindo, né, para ir para a feira que a gente, é a vida. Aos vinte e três anos, seu pai não estava muito bem de saúde, e você estiver em uma reunião com praticamente todos os filhos. Sim, tá? E a decisão, então, até pelo estado do seu pai, foi de que o negócio deveria ser vendido, né. Você, junto com o seu pai, me parece que foi um único contrário à ideia. O que você enxergava naquele momento, né, e como é que foi esse novo ciclo, depois que vocês decidiram, depois daquela reunião? Olha, André, eu acreditava muito no negócio, né, que era uma mercearia pequena. É uma mercearia com secos e molhados, que eu usava antigamente. Lá em Campo Grande, eu trabalhava numa empresa concessionária de tratores, e eu ia muitos no supermercado, no armazém, na época, o mais forte lá era Soares, supermercado Soares, tinha várias lojas, e eu queria adaptar o modo de negócio para tirar do armazém aquele balcão e transformar num alto serviço, né, alto atendimento. E eu fui contra, fui contra a venda, meu pai também foi contra, ele falou assim, olha, eu vou morrer aqui, porque ele estava com o pescoço desse tamanho, problema cardíaco, e ele falou que não, ele não ia parar, não ia vender, não ia desfazer do negócio, tinha até comprador na época, né, para o negócio. A máquina Nova Estrela é um nome forte já, né, desde 1962, 63, 68, quando meu pai sumiu, até 1985, foi mantendo dessa forma, né, mudando cebola, comprava arroz, comprava milho, beneficiava esse arroz, o milho, vendia ração para cavalo, arroz, começou a não ter arroz mais na região, porque a cidade se transformou em pecuária naquela época. O arroz aqui, Beatriz, o arroz já naquela época já dava trabalho, já. O arroz já dava trabalho, então a gente beneficiava arroz e vendia por quilo, né, aquele saco de 60 quilos, e não era um negócio mais, sabe, isso passou, né, e foi quando eu pedi a conta da empresa que eu trabalhava em Campo Grande e vim para Translagoas, para transformar a máquina Nova Estrela em supermercado, né, aí o supermercado da família, que é esse nosso slogan sempre, em 86. É, bom, você chegou até a ser feirante essa época, né, até nessa época a gente tinha uma, com dificuldade nós conseguimos um box na feira que era em frente da, da, do antigo César aqui no, 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 no centro, né, hoje é onde é o, é o, é o terrace, o prédio, né, que depois passou a ser nosso, aquele quarteirão até, através de uma, uma sacada de imobiliária que eu tive, uma, uma ideia, é, que arrisquei muito, muito, mas como o Mário Celso disse, ele tem que arriscar, né, e eu arrisquei muito naquela época, sabe, eu precisava comprar o prédio da loja, da loja 3 em frente ao quartel, precisava comprar o prédio, e o, o proprietário não queria vender, eu peguei e trouxe o proprietário e deu uma volta na cidade, eu falei assim, tá vendo, esse quarteirão aqui é nosso, não vamos mudar pra cá, o supermercado da Nova Estrela vai ser aqui, o senhor vai perder esse aluguel, ou o senhor vende ou o senhor vai perder esse aluguel, e eu, eu tava brefando, na verdade ele não tinha comprado o terreno ainda, né, e ele, daí ele decidiu vender, então nós compramos o pré, o terreno, 8.200 metros quadrados, né, em volta do, da edifício Falco, e ali foi nosso início do ramo imobiliário. Joaquim, chega o ano de 1986, tá, eu vou falar de 86 em diante, que me parece que foi um ano que vocês cresceram absurdamente. Brasil vivia em crise, tá, é, e os grandes empresários, eles enxergam oportunidades em crises, né, também. A inflação naquele período era quase 100% ao mês, ou seja, pra quem não viveu essa época, os produtos eles aumentavam quase que diariamente e praticamente de um mês pro outro eles dobravam, então você imagina você acompanhar isso, você que tem um negócio, é, era, era incrível, e assim, a gente lê e quem viveu um pouco dessa época, ali não foi pra madura aquele período não, só o profissional que realmente conseguiu sobreviver, quebrou muita gente, e foi o maior período, é, o período que vocês mais cresceram naquele, no negócio de vocês. Por que que tantos quebraram e vocês deslancharam num período tão difícil, Joaquim? É, as pessoas da nossa idade vão lembrar da, do fiscal do Sarney, né, da inflação do Sarney, dos planos mirabolantes, da tabela de preço, sabe, falta de carne, de mercadoria, e nós do Supermerca Nova Estrela, eu fiz um curso de informática, ali onde era Brama, ali na João Carrato, e eu conheci um rapaz que eu apelaria Pedro Doido, Pedro Santiago, é quase irmão meu, né, e o Pedro, nós compramos um CP500 naquela época, prestei uma caixa de abelha desse tamanho, com um computador, é, um computador CP500, enorme, e esse computador foi o nosso início, né, depois eu passei pro 286, 386, e sempre, desde essa época, nós já, já, já estávamos na informática, né? A cidade não conhecia muito bem isso no seu setor. Não, não sei, ninguém achava, até um funcionário que eu tinha lá, ele, foi muito engraçado, nós contratamos ele pra ajudar lá, né, o nome desse, não me engano, ele falou assim, ele ficou sabendo que o computador é muito esperto, né, e daí ele chegou no computador, eu fui, peguei, conversando no computador, fala meu nome, fala meu nome, mas o computador não sabe tudo. Mas se ele perguntasse hoje, já dá pra saber. Siri, como eu chamo? Então, André, a informática, o advento da informática, tinha reserva de mercado, né, que eu não sei nem por que que existia a reserva de mercado de informática naquela época, a gente não podia comprar e importar tecnologia, mas eu fiz, sabe, eu fiz um, eu cometia um crime na época que eu fui lá no Paraguai e comprei um 286, que pra nós era o Rex de hoje, entendeu? Era uma puta de uma máquina. Isso aí provocou a gente ter controle de estoque, controle do nosso movimento, controle da nossa contabilidade, controle de tudo na mão. E eu trabalhava até meia-noite, eu e o Pedro Doido, programando esse computador, fazendo em clipper, né, a linguagem da máquina, pra gente ter agilidade e rapidez e instantânea na atualização dos preços da mercadoria. Então, eu nunca me incomodava, quanto que eu paguei no arroz, no trigo, olha o arroz de arroz, trigo, óleo, sabe, eu ia na Moreira todo dia, pegava o preço do supermercado Moreira, que era a minha referência, e vendia o preço da Moreira, a cesta básica, e o resto era atualizado automaticamente. A Moreira dominava o mercado na época. Dominava, era o maior supermercado da época. Então, você ia lá, via os produtos que mais chamavam a atenção do consumidor, você copiava o preço do cara, por mais que não sabia por quanto você tinha comprado... Não importava quanto que eu paguei, importava que eu tinha que vender o preço da Moreira, só isso. Os principais produtos. Só que os outros produtos, você atualizava direto com a inflação, enquanto seus concorrentes, mesmo grandes, não faziam isso. Não faziam, porque... E engraçado que eu pude apurar, eles quebraram logo depois desse momento. Passaram, ó, naquela época, acho que daquela época, o único supermercado daquela época que ainda tem é a Santa Anja, o supermercado Santa Anja, que já tinha naquela época. O resto, todos faliram. Porque não se atualizaram, não se prepararam, né? Eu vou falar mais pra frente, mas nós passamos por todas as crises imagináveis, né? Desde 86, a era do Sarney, e em outras épocas também, que houve crise, que eu vou falar mais pra frente. E tem um episódio que eu acho interessante, que você acabou me falando, sobre a questão... Nesse período, vocês inauguraram a loja na Avenida, e você comprou o estoque da loja inteira por um valor pra pagar a prazo. Como o período era de inflação, as pessoas, quando colocavam o preço, elas já previam mais ou menos quanto é que isso ia custar quando você fosse pagar, e aí o governo veio de uma hora pra outra e falou, opa, quem tem obrigação pra pagar futuro, você pode tirar toda essa inflação e você paga... Um estoque 60 mil, 100 mil dólares, e isso aí saiu bem mais baixo. Teve um grande ganho na inauguração. Eu transformei essa, na época, em dólar, né? Porque não dava pra ter... A nossa moeda não tinha estabilidade. E foi quando nós endividamos, na época, pra ir pra Avenida Codaldo Garcia, que ficava a 500 metros da Máquina Estrela, né? E eu tenho que falar também outra coisa, que nessa época de 86 até 89, André, que aquela rua, Bruno, pô, quem asfaltou lá foi eu. Olha só. Eu pedi outra atração pro prefeito. Porque vocês ficavam no bairro, né? Então, a Rafael de Aira não tinha asfalto. A Codaldo Garcia tava três quadros da Máquina Estrela. Pô, a pessoa saia pra Campo Grande, passava pela nossa rua e não via nada, porque era terra. Aí começou a chamar a atenção da população. Então, nós levamos o cliente pra... Na Bruno Pou, pra ir na Máquina Nova Estrela. Aí ficamos até 89, nesse prédio, né? O supermercado Nova Estrela. E daí fomos pra Avenida. Fomos negociar o aluguel, né? Com o seu Dorival, que era uma tapeçaria que tinha ali um prédio de 8 por 40. Pequeno, né? Na época que nós esmanchamos, construímos outro supermercado por cima dele. André, esses 60 mil dólares que nós ficamos endividados, eram os equipamentos, né? Balcões, check-out, caixas, né? Na época, a gente já tinha um sistema bom de informática, né? Que interligados nos caixas, eram máquinas das Zantos, que forneciam essa tecnologia pra nós. Já tinha frente de caixa, impressora de cheque. O que você imagina na época que era a inovação, tudo isso, né? Quando nós colocamos impressora de cheque nos caixas, isso aí foi uma inovação. Parou com o negócio de preencher, de errar, preenchimento de cheque, né? Então, isso aí foi uma inovação tecnológica minha e que eu, na verdade, eu tudo copiava, né? Eu viajava e copiava, trazia pra cá. Mas a sua experiência de trabalhar fora, em esses lugares, você trouxeram essa bagagem, né? Então, esses 60 mil dólares, que era uma fortuna pra nós na época, na nossa dívida, né? Na verdade, o estoque, a gente comprava a prazo e vendia à vista, tá? Que é o que você faz até hoje. Que é o que nós fazemos até hoje. A nossa venda a prazo, cheque pra data, é muito pequena, né? É insignificante, Perto. Tem supermercado aí que vende com cheque pra 90 dias. Eu não vou nessa. Eu não vou, sabe? O cara que não tem dinheiro pra comprar hoje e pagar hoje e comer hoje, como é que ele vai comprar três vezes, depois ele vai começar a pagar? Daí vira a mesma coisa que fosse 30 dias. Então, eu acho errado a pessoa comprar comida, combustível, em três pagamentos. Não tem. Ou em 90 dias. Acumula só a dívida e vira uma corda pra você se enforcar. Então, eu sou contra isso. Sempre fui. E tanto é que quando nós pegamos o negócio do meu pai em 86, ele tinha um caderninho assim de fiado, que eu rasguei de goi fora. Falei assim, vocês não devem mais nada. A partir de hoje, você vai comprar e vai pagar. E esquece aqui pra trás. Nós perdoamos a dívida daqueles clientes que ficaram fiel a nós. Entendeu? Porque nós fizemos um grande negócio pra eles. Então, André, essa dívida, aí que veio a tablita do Plano Collor. Que como todo mundo ficou com o mesmo dinheiro na conta, 50 cruzados, né? Não sei como que era na época. E nós tivemos aquela ideia, né? A ideia, como você falou, a sorte de toda a nossa dívida, ela foi trazida a valor presente. Então, aquela dívida de 60 mil dólares, ela voltou pra 20 mil dólares, porque tava embutido naquela prestação, o governo entendeu isso, a inflação, que não ia ter mais. Teoricamente, não teve mais, né? O que eu acho muito legal desse episódio é porque, assim, tem negócios que vocês têm um boom, um momento que o negócio desanda, né? E ali foi um momento importante pra vocês. No momento que quebrou muita gente no Brasil, vocês aprenderam a trabalhar com a inflação por conta de tecnologia, inovação, estudo, preparo. E aí, os grandes concorrentes na época, que você até chegava a ser inspiração, copiavam algumas coisas, vocês acabaram tomando o lugar deles, né? Isso eu acho muito bacana. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a questão de caixa, Joaquim, que é o seguinte. Cadê? Tá aqui. Vamos lá. Em 1990, governo Collor, uma outra grande crise, né? No primeiro dia de governo, a equipe econômica entendeu que precisava frear o consumo e tirar um pouco de dinheiro da economia. O que eles fizeram no primeiro dia? Bloqueou todos os depósitos que tivessem nas contas acima de 50 cruzados. Sim. Da noite pro dia, a pessoa não tinha suas reservas disponível, né? Ao invés de desesperar, você viu uma grande oportunidade. É isso mesmo, Joaquim? Exatamente. Primeiro que nós ganhamos, porque nós tínhamos dívida, a partir daquele momento nosso caixa começou a ficar bom, porque em 80 e até 89, André, a gente vendia muito bem. Até tinha barraca na feira, aquilo ajudou muito o nosso caixa na segunda-feira, a gente vendia muito no sábado, né? E a gente imaginava que tava super bem, tava muito bom, né? O nosso caixa, sempre nós tínhamos dinheiro em caixa, porque a gente vendia a vista e comprava a prazo. E eu imaginava que a gente ia pra avenida, eu ia dobrar o nosso faturamento. Aí, simplesmente, ela foi 10 vezes mais do que eu imaginava, quando eu fomos pra avenida. Foi essa mudança de ponto. Você sair do bairro e sair pra uma avenida estratégica. Aí foi quando eu iniciei ali, nós iniciamos, a comprar os terrenos vizinhos, né? As vizinhanças, pra fazer estacionamento pra essa loja da Clodoaldo Garcia. Fomos comprando. Eu lembro que eu cheguei a pagar o preço de um terreno que eu comprei de 300 metros quadrados, eu paguei o preço de um terreno da Avenida Paulista. Porque o vizinho, eu tinha que comprar, e o vizinho só vendia por aquele preço. E vizinho não tem preço, né? A gente tem que comprar mesmo. E eu fiquei muito feliz por ele ter vendido pra mim ainda, né? Porque se ele não quisesse vender, a gente não ia crescer. Então, André, nós... Sempre eu preservei muito o fluxo de caixa, sempre cuidei muito bem disso, de perto, até hoje. Eu que faço isso, porque é importante você ter liquidez na hora da crise, na hora que você precisar investir. Essa história é bacana, porque me parece que, como tava todo mundo com o dinheiro bloqueado, e aí esse bloqueio, vamos supor, tinha prazo pra ser liberado, seis meses, um ano, as pessoas precisavam de dinheiro na hora, e você ficava assumindo o risco e o tempo pra receber. Nós fizemos uma troca... Você lembra da troca de titularidade, né? Então, nós trocavamos essa titularidade. Então, as pessoas faziam dinheiro com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro. E aquilo lá deu uma alavancada muito grande no nosso caixa também. Eu peguei esse limão e fiz uma limonada, entendeu? Todo mundo tava chorando com raiva do Collor, e nós tínhamos ganhando dinheiro, porque nossa venda aumentou muito, e a gente tinha condições de fazer troca de titularidade. Mas tudo, porque você tinha dinheiro disponível na mão pra poder fazer. Depois do intervalo, nós vamos falar um pouquinho a importância de ter caixa no negócio. TRC e Negócios Beleza e Bem-Estar caminham juntos. Plasti Clínica Três Lagoas. Clínica de cirurgia plástica reparadora e estética. O lugar ideal para fazer sua plástica com ampla estrutura, atendimento personalizado e centro cirúrgico próprio. Equipe multidisciplinar em ambiente seguro e confortável. Agende sua avaliação. Fone 3521-3496 ou 99832-7354. Rua Paranaíba, 2554, Jardim Primaveril. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada. Rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 6798152-5079. Construa sua felicidade aqui. Começou a promoção, todo mundo pode investir e ganhar do Cicred. Invista a partir de 100 reais e concorra a um smartphone por semana. Notebooks, uma caminhonete zerinho. E há milhares de prêmios instantâneos. Fale com a gente e poupe pelo aplicativo do Cicred. Estamos de volta com o nosso RCN Negócios, com o nosso Joaquim, Joaquim Barbosa, Joaquim do Nova Estrela. Meu sobrenome, Nova Estrela. Joaquim, a gente estava falando da importância de ter caixa, ter dinheiro num negócio, né? Recebemos aqui o Fernando do Cupim, Natelha Cupim, que falou que os restaurantes hoje, quando começam a atividade, uma das principais causas de se fechar um negócio nos dois primeiros anos de vida é a falta de reserva de capital de giro. Ou seja, o dinheiro para aguentar o início do negócio até pegar. O Fernando Jurado também esteve no programa e falou da importância no setor dele de ter capital de giro, ter dinheiro disponível até que a Caixa Econômica Federal pague os empreendimentos que ele faz, né? Que é a reserva de capital de giro. A pandemia trouxe uma lição para nós, que é a importância de todo mundo, seja negócios ou pessoas, a gente tem a nossa reserva de emergência. Ou seja, um dinheiro para uma doença, um dinheiro para uma ação que o teu negócio receba, para uma crise sanitária dessa, nos ensinou a reserva de emergência. E existe a reserva de oportunidade, que é um dinheiro disponível para não perder ótimos negócios, tá? Então, pessoas acabam pondo tudo que tem, investimentos em terrenos, em casas, às vezes até parado em negócios, mas esquecem também da importância de ter o dinheiro parado, dinheiro disponível, tá? Eu te conheço há pelo menos mais de 10 anos, eu sei que, e para mim, esse é um dos seus grandes segredos. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de ter esse caixa sempre disponível, Joaquim. Existe o famoso, né? Que muitos empresários que estão me ouvindo agora vão saber o assédio que nós temos, né? Os empresários, para antecipação de recebíveis. Eu nunca fiz antecipação de recebíveis. Nunca. Porque eu acho o seguinte, você tem que ter esse... Não é que ele me vangloriar, não, tá? É que eu acho o seguinte, eu acho que esses cartões de crédito já ganham tanto dinheiro, que nós somos sócios do nosso negócio sem colocar nenhum centavo. Só para quem está em casa, para eu explicar um pouquinho melhor, o empresário, ele vende num cartão de crédito e ele vai receber só daqui 30, 60 dias. O empresário tem a possibilidade de ir lá e falar, olha, eu quero isso agora, e ele desconta um valor, uma taxa de juros para te dar o dinheiro na hora. Além do que a gente já paga para ele em torno de 0,9%, 1%, eles são literalmente sócios do nosso negócio, né? Sem por um centavo. Então eu acho um absurdo ter que pagar mais 0,5% que seja, mesmo que seja uma taxa de juros muito barata, 0,5%. Então eu não faço, eu nunca fiz. Eles ficam ligando, até pararam de ligar, eu já pedi para não ligar, porque é uma ferramenta de trabalho o nosso caixa. É como se fosse o veículo da empresa, como se fosse a minha geladeira, a nossa câmara fria. É o estoque de mercadoria e você ter o seu fluxo de caixa sempre preparado para uma emergência e para um investimento que apareceu igual aconteceu quando nós compramos o prédio da loja em frente ao exército e, simultaneamente, o quarteirão da Vila Falco. E até essa é o que a gente deu o exemplo agora, de você poder socorrer aqueles que tiveram o seu dinheiro bloqueado. Você... Era uma oportunidade que apareceu de uma hora para a outra, mas aquele que tinha dinheiro e observou naquilo uma oportunidade e pôde abraçar alguns imóveis. Eu fui rápido, eu fui rápido naquilo. Alguns imóveis, né, Joaquim, também são dessa forma. Às vezes você tem oportunidades imobiliárias interessantes, se você não estiver preparado naquele momento e ter dinheiro em caixa, você perde aquela oportunidade. É isso, né? Exatamente. Foi quando iniciou o começo no ramo imobiliário, né? Foi criado a Pedro Barbosa da Silva Empreendimentos Imobiliários, que todos os 12, irmãos, são sócios com o mesmo percentual. Foi criado isso aí para a gente poder investir. Todos os nossos prédios pertencem a essa empresa, né? Então, o supermercado da cidade paga aluguel para essa empresa que distribui para os sócios esse aluguel. E mantém sempre um saldo para construir a próxima loja, tá? Então, para o Nova Estrela isso é uma despesa que vai para a nossa contabilidade, né? E para a empresa Pedro Barbosa da Silva Empreendimentos Imobiliários é uma subsistência. E ela que é a dona dos imóveis. E além dos sócios, né? Dos 12 sócios terem a distribuição de lucro da empresa SA, que depois a gente vai falar como ela foi e por que ela foi iniciada, né? E tem também a empresa Pedro Barbosa da Silva Empreendimentos Imobiliários, que é dona dos imóveis onde estão as nossas lojas e as futuras lojas também. Joaquim, o negócio começou onde praticamente a cidade terminava. Era o limite da zona rural. Feio. Feio. Não é feio. Eu imagino. Depois vocês foram para Clodoal Garcia, que é uma avenida, tá? De bastante circulação. Saíram do bairro, foram para a avenida. Depois vocês foram para um outro lugar que foi para a frente da rodoviária, da cidade. Depois você foi para uma outra avenida, numa outra loja também, de grande circulação na frente do Exército. Depois você me monta uma loja no Shopping de Andradina. É, peguei uma loja montada, né? E instalamos o Novo Estrela no Shopping. E me parece que vem uma outra loja, também num ponto estratégico, que você vai me falar um pouquinho. Mas o que eu quero saber é o seguinte, o ponto no teu setor é realmente uma das chaves do negócio? Eu leio muito tudo que envolve o Abílio Diniz, do antigo GPA, Grupo Pão de Açúcar, que agora é do Cassinô. E no primeiro livro dele, Caminhos e Escolhas, tem uma parte que ele fala assim, que o empresário tem três coisas que ele não pode errar. Na escolha do ponto, no ponto e no ponto. Quer dizer, é ponto, né? E ponto. Ele ficou afastado dos negócios da família, o Abílio Diniz, ele era sócio do GPA. Aí, através de um golpe no grupo Pão de Açúcar, o irmão dele, mais novo, assumiu a empresa, né? E ele ficou dez anos fora, estudando em Harvard, cuidando da rede de supermercado Pão de Açúcar que tinha em Portugal. E se está no livro dele, vocês podem comprar, eu indico. E aí, André, o irmão dele começou a fazer só burrada, sabe? Montou supermercado, eles tinham 600 lojas na época e ele não tomou conhecimento não de que o irmão dele estava montando supermercado, sabe? Aí, quando quebrou, porque o Pão de Açúcar literalmente esfarelou, o pai dele, o seu Valentim Diniz, chamou o meu filho, vem cá. Nós vamos passar fome. Então, André, o Abílio Diniz, ele fechou 300 lojas mal localizadas, deficitárias, entendeu? 300 lojas naquela época, sabe? Os bancos todos fecharam as portas pra ele, ele não tinha dinheiro pra nada, sabe? Ele conseguiu um fundo de negócio que foi alavancando pra ele novamente e tal, e ele voltou a ser o que é, o que ficou o GPA, o Grupo Pão de Açúcar. Porque se a gente for reparar, a gente analisando, um é na saída pra Campo Grande, numa avenida, o outro é na saída pra São Paulo e entrada de São Paulo, também numa avenida. Depois, em determinado momento, você viu um bom ponto ali na frente da rodoviária, o shopping de Andradina, que também tá num ponto estratégico. E agora você vai montar uma loja no cartão postal da cidade, que é na Lagoa Maior. Exato, na parte oeste da Lagoa, contornando pela direita, passa o Hotel T, um prédio de 4 mil metros quadrados, que nós temos ali, vai ter um amplo estacionamento, o projeto já tá quase pronto. Deu uma parada, porque o escritório que tá fazendo em Campo Grande, ele desacelerou também, que tava todo mundo parado, né? Mas agora já tá em fase de conclusão do projeto arquitetônico, e ali é a referência. Qual que é a referência? Eu tenho uma loja em frente à Lagoa, entendeu? É a referência principal. E aquele bairro, adjacências ali, aquele bairro cresceu muito. Antigamente, a cidade acabava na boiadeira. Não, hoje a cidade já passou a boiadeira, né? Então nós temos uma grande densidade demográfica, né? Que passa por ali. Eu peguei um drone e vi as casinhas ali, porque era da NOB, muitos eram funcionários da cidade de ferro, são tudo grudados uma na outra, né? Então, é... e outra coisa que o Abílio Diniz sempre fazia, quando ele escolhia um ponto, ele pegava o helicóptero e saía sobrevoando e vê a quantidade de habitantes que tinha na região que ele ia montar loja. Então, lá, as lojas dele, todas elas ficam num raio de 10 mil habitantes, né? Então, nós temos aqui, naquela região, em torno de 10 mil habitantes, né? Na região da Bela Vista, né? Ali da Santa Luzia, né? Dá ideia, não, que o Fernando vai fazer um 3 a goas vista de cima aí, que você vai... Você vai se impressionar. Qualquer hora nasce um quadro novo aí. Não, mas aí é uma dica que eu tô dando, que eu aprendi, né? E ensino de graça. Bom, 1989, voltei um pouquinho de novo, há um acerto entre o seu pai com você e um irmão mais novo. E aí, 30% do negócio acaba indo pra vocês dois, por motivos pessoais, um pouco tempo depois, o seu irmão vende a parte dele pro pai e você passa a ser sócio do seu pai com 15% do negócio. Sim. 20 anos depois, o seu pai resolve organizar a sucessão, Joaquim. Coincidentemente, parece que era o que faltava pro seu Pedro poder descansar. E ele falece logo depois de terminado todo o processo de sucessão da sua família. Empresas com vários sócios, ainda mais da mesma família, tem conflitos, tem desavenças, tem diferenças de opinião. Isso aí é conhecido em empresas familiares. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, a continuidade dos negócios da família, você acha que seria possível sem um processo organizado de sucessão, Joaquim? Tem que ter essa organização, né? Inclusive, eu sei que a Gerdau tem grandes empresas, só o distribuidor dela, o distribuidor dela, a Natura, a Boticário, todos os franqueados, ele tem que ter um processo de sucessão. Tem que estar engatilhado, senão não é franqueado. Olha só. Você tem que estar organizado a sua empresa familiarmente e ter um processo sucessório consolidado. Quando meu pai resolveu dar a chave da máquina, a chave do cofre e a procuração para eu ser o sucessor dele em 1986, ele me escolheu através de uma indicação do Padre Alinhento, que eu era muito amigo do Padre Alinhento, negócio da família em 1986, né? E a frase dele é essa, onde dois mandam, o negócio não vai. Tem que ter um líder, tem uma pessoa que tem que ter o cabeça. E eu não esqueço da frase que ele me disse, que ele tinha um carro, que era uma Brasília, eu chamo de BMW, né? Uma Brasília Meia-Véia. E ele pegou, ele falou, tinha o carro, ele já era diácono da igreja católica, ajudava todas as igrejas, fazia casamento, batizados, né? E era muito católico, tinha o voto de pobreza, ele não almejava ser mais do que ele já era, né? Ele e minha mãe. E pra ele tava bom, tinha uma aposentadoria alta até na época, que era em torno de oito salários mínimos, né? Pra ele tava muito bom também. Mas essa escolha, a escolha do Joaquim, todos foram escolhidos, todos tiveram a mesma oportunidade. Menos um, né? Que eu falei, o mais velho. Mas todos tiveram a oportunidade de tocar o negócio da família. Só que caiu pra mim, num momento, não sei, num momento certo. Pra mim, eu tava maduro, né? Com vinte e poucos anos eu já tinha um conhecimento do negócio. E deu certo, né? E através dessa minha dedicação, porque a gente tirava, eu e o meu irmão, só pra comer. Só assim, a gente precisava pra comer. A gente dava de bicicleta, de moto, né? Não almejava muito, porque a gente queria que o negócio crescesse. Então a gente abdicou de muitas coisas. De gastos, despesas. Eu não jogava bola, não ia em baile. Era uma dedicação total à máquina estrela e depois foi pro supermercado, André. Então, meu pai confiava muito, confiou muito em mim nessa época. Ao ponto de que ele achava que a gente, eu e o Paulo, nós tínhamos que ter participação no negócio e registrar isso, né? Então, nesses dez anos que nós trabalhamos em nome do meu pai, ele pegou e nos indenizou, porque a gente não tinha gastos, né? Nos indenizou com 15% pra cada um. Então ele ficou com 70% do negócio e nós ficamos com 15% de cada um. Em torno de 89, 99... Quando nós fomos pra Avenida, né? Criou, sim, o Supermercado Nova Serena Limitada. Que até então era só firme individual Pedro Barbosa da Silva. E o gerente do banco falou assim, ó, vocês não podem continuar trabalhando dessa forma. Vocês têm que se adequar, vocês têm que ter uma sociedade limitada, até pra gente poder dar mais condições pra você aqui, sabe? Favorecer você com algum empréstimo mais barato, com aval do sócio, essas coisas assim. E aí foi criada o Supermercado Nova Serena Limitada. Em 1995, em 94, inauguramos a loja da rodoviária. Em 95, o Paulo quis tomar o seu próprio rumo, né? E foi pra Campo Grande e montou o Supermercado Barbosa lá em Campo Grande. E eu fiquei sozinho. Aí eu comecei a trabalhar igual a gente grande, porque eu fazia o serviço dos dois, né? Eu já fazia a parte administrativa operacional, a parte administrativa contábil, né? E o Paulo fazia o marketing e o comercial. Aí eu passei a fazer os dois juntos. Então eu voltei a trabalhar até meia-noite, acordava às 5h da manhã, eu fechava, abria as duas lojas, né? Eu fechava o caixa, tem fotos minhas fechando o caixa, caçaram a minha filha no colo. Então teve essa cachaça que a gente bebeu e o tombo que a gente levou, né? Que ninguém conta o tombo e o sacrifício que foi pra eu chegar aonde nós chegamos. E ficou, André, eu consolidei a minha liderança perante a família até quando nós contratamos, você fez parte da criação dessa sucessão, quando nós, em 2012, né? Nós fizemos um acordo de sócios, né? Onde foi criado a empresa através, como um acordo com todos, né? Da família, uma sociedade anônima. Porque tinha um ou dois irmãos que não poderiam entrar na sociedade, ser sócio da empresa, naquele momento, por conta de dívidas que eles tinham na época, né? Então foi criada a empresa SA. Por quê? Porque são 12 sócios. Automaticamente, ela já é uma SA, sim, o capital é fechado, mas é uma SA. E a gente teve que fazer essa empresa, porque daqui a pouco ela vai ter 80 sócios, porque cada filho tem mais 3, 4, 5 filhos, né? Então vai existir. E a busca e a continuidade, que é a vontade do seu Pedro, é a continuidade do negócio, independente de quem vai chegar na família. Mas pra chegar nisso, como você disse, há conflitos de interesse, conflitos de ideias, houve uma certa rejeição por parte de alguns, e houve uma briga. Mas é uma briga, sim, saudável, onde prevaleceu a vontade, né? O bom senso é a vontade do meu pai e minha mãe, que é manter da forma como ele criou, né? O Joaquim, depois eu fui eleito presidente da companhia, né? Aí foi o que criou o conselho de administração, que a pedido meu fosse criado o conselho de administração pra... Daí pra frente eu não fiz mais tudo sozinho, como antigamente, sabe? Nós ganhamos muito dinheiro quando eu decidia sozinho. Mas eu achava que eu tinha que compartilhar com o conselho de administração, e tem que ser assim, porque é a regra, né? Pra gente poder fazer o que o meu pai falava. Se errar, pelo menos não errou sozinho. Então, eu fui indicado e fui mantido como presidente da companhia até hoje. E nós estamos aí, juntamente com os irmãos, né? Fazendo a empresa crescer, que hoje quem tá no negócio ativamente na administração é o Juliano dos Irmãos. Os outros, cada um tem o seu próprio negócio. Joaquim, vamos falar agora um pouco de um assunto que você também tá inserido, que é o turismo, tá? Queria falar um pouco do potencial turístico. Desde que eu cheguei aqui, o poder público, eu não vejo, pelo menos cheguei há 10 anos, eu vejo uma ausência do poder público, por todo esse período, em ter interesse de tratar com a usina, hoje a CTG, em usar de maneira sustentável o reservatório, tá? Você é arrojado, você investiu muito em um negócio na beira do rio, tá? Você acha que esse não seria um pontapé inicial pra que a cidade avançasse nesse campo? Você acredita que Três Lagoas, que você, Joaquim, vai enxergar uma Três Lagoas recebendo inúmeros visitantes o ano todo pra atrações turísticas na cidade? Ou isso é uma coisa só pros seus filhos, pros seus netos? O que que tá faltando, Joaquim? O pioneiro do investimento em turismo em Três Lagoas chama Antônio Falco, que é nosso primo, né? Ele é filho da minha tia Ana. E ele, há muitos anos, vem sofrendo com o ostracismo do poder público nessa situação do turismo, né? Atualmente, a gente tá vendo mais investimentos no turismo em Três Lagoas. Eu acho que o poder público tinha que provocar uma regularização perante a CTG dessas áreas que estão demolindo os ribeirinhos, na beira do lago do Jupiá. E pra ter mais garantia jurídica pro investidor, pras pessoas que tão vindo pra cá pra investir. Esse parque aquático que tá saindo do outro lado do rio, né? Em Andradina, vai refletir pra nós. Só, eu falo pra vocês, se preparem pra quando esse parque aquático estiver funcionando. Porque vai respingar pra nós a parte do turismo aqui em Três Lagoas, tá? E eu continuo investindo. Eu vou agora falar pra vocês em primeira mão, né? Vai ser um furo de notícia. Que eu já tô preparando já uma embarcação grande, né? Já tá sendo construída pra gente fazer passeios náuticos no lago da Represa, né? É só um trimaran, um catamarã, porque ele precisa de um calado menor, porque nós temos as fortes rasas. Tô preparando já também, em fase de projeto, uma tirolesa que vai emendar o restaurante da Marina J.S. com o Balneário Municipal. Vai fazer essa troca de turistas, né? O turista que tá no Balneário vai no restaurante e vice-versa. Fazer essa atrativa a mais. Arvorismo faz parte do nosso projeto também, né? Tem essa tirolesa, arvorismo e tem também rapel. Que a gente já tá se preparando pra isso também. Já falei com o prefeito sobre essa possibilidade. Ele abriu as portas que dá pra fazer essa parceria privada, né? A gente já tá indo pras partes jurídicas pra afirmar essa parceria. Então, André, eu vivo isso, né? Eu gosto muito do Rio Sucuriú. Eu navego há muitos anos no Rio Sucuriú. Pesco, já pesquei muito no Rio Sucuriú. É ali na Marina J.S. juntamente com o Balneário Municipal, né? Que esse ano, infelizmente, não sei se vai ter, mas não teve. Que geralmente é em maio. E eu sou vivo, sabe? Com bastante amor, essa parte do turismo. Que é minha segunda grande paixão, né? A primeira é o comércio em geral e agora o turismo também. Ou seja, Joaquim, se tiver estrutura, se tiver segurança jurídica, se tiver motivação, estrutura do poder público, pro empresário, o turismo é um ótimo negócio e nós temos potencial e atrativo pra isso. É, não tem como automatizar o turismo, né? Então, ele gera emprego, né? Lá na Marina J.S. nós temos três funcionários que tornam aquela Marina, mas logo lá vão ter que aumentar, porque tá aumentando muito a quantidade de pessoas que querem ir pro Rio. E com essa pandemia, as empresas náuticas aumentaram muito a venda de lanchas, embarcações, né? Nós estamos com uma quantidade quase que totalmente esgotada de vagas na Marina e na Estância J.S. Isso é muito bom, tá? Eu pensei que ia demorar muito pra viver isso. E a sua pergunta aqui, será que meus filhos vão viver isso? Não, nós vamos viver. Nós vamos ver isso muito em breve, até por conta desse investimento na cidade irmã, vizinha, que é a Andradina, que vai refletir muito na nossa loja do shopping, né? Que boa notícia. E vai trazer, eu acho que vai trazer muito voo internacional pra 3 de agosto, esse aeroporto vai ficar pequeno, e vai chegar aqui pra fazer o traslado pra Andradina, como acontece em Orlando, né? O Jornal do Povo de hoje já soltou que a Eldorado tá confirmando a sua segunda linha, então, quer dizer, ótimas perspectivas pra nossa cidade. É, e logo, logo é o filho de 3, alguém vai desembaraçar isso, né? Sem mais delas. Joaquim, para finalizar, eu tenho uma curiosidade, você já acabou dando um spoiler pra nós, adiantando um pouco, mas quem é que te inspira? Que empresário, que empreendedor ou que empresária empreendedora que inspira? E por quê? Que lições que te traz? Bom, como eu disse já há pouco, o empresário Abelio Diniz, ele viveu uma situação macro do que eu vivi, né? Com a desavença que teve com o irmão Alcidão, né? Quando ele, só que eu fiz ao contrário dele, eu não deixei a empresa, tá? E depois voltei, eu não fiz, eu lutei, né? E venci, venci assim, acho que todos venceram, né? Porque prevaleceu, como eu disse, a vontade do meu pai e prevaleceu também o bom senso. Então, André, eu leio muito sobre o Abelio Diniz, ele cometeu o grande erro da vida dele, foi a hora que ele negociou com o grupo Cassino francês, a venda das ações do GPA, né? E ele perdeu o controle acionário do grupo Pão de Açúcar. E essa aí, pra ele, foi uma facada no coração, que era a grande paixão da vida dele, foi o varejo, e ele acabou entrando na sociedade do concorrente Carrefour, né? Que o slogan dele era Pão de Açúcar, lugar de gente feliz. Daí ele colocou Carrefour também é lugar de gente feliz. Então, é um grande empresário que me inspira o tempo todo, né? Eu lembro de uma história engraçada, eu tava em Ribeirão Preto uma vez e fui no Carrefour ou no Walmart, e aí a pessoa que me atendeu não tava muito bem-humorada, ela tava num dia infeliz e tal, e eu imaginei, porque eu já tinha ido uns dias naquela semana no Pão de Açúcar, e eu confundi, achei que eu tava no Pão de Açúcar. Eu falei, moça, aqui não é um lugar de gente feliz? Ela falou assim, não, é lá no Pão de Açúcar. Mandou você pra lá. Joaquim. Nossa, é legal dar risada, né, André? Hoje é gostoso a gente ver, né, que tá todo mundo bem, né, todo mundo com saúde, né? Meu pai teve, meu pai e minha mãe, graças a Deus, não viu um filho morrer, não viu um neto, né? Meio de 60 netos, bisnetos, tataranetos, sabe? Nossa família é gigante, é a maior, acho que é a maior família de Três Agôs, vivos, né? E eu digo sempre, assim, que é felicidade de um pai, né, é ver que o seu filho tá bem, né? E meu pai viu, ele faleceu em 2013, assim que nós inauguramos a loja de Andradinha, passou um pouco e ele faleceu, assim que ele assinou, ele falou pra uma amiga nossa, amiga da família, uma freira, se não me engano, que ele poderia ir em paz, que tava tudo organizado na família Barbosa, tá? E tanto é que foi em dezembro de 2012 e abril de 2013 ele veio a falecer, né? E até eu brincava, tomara que nunca organiza isso pra ele viver até os 100 anos, mas ele tinha um problema muito sério de diabetes, né, e coração, né? E ele, a gente deu todo o suporte pra ele, a minha vida inteira eu cuidei do meu pai e da minha mãe, sempre cuidei, cuido até hoje, né, minhas irmãs estão mais próximas da minha mãe, porque é a irmã que cuida da mãe, eu cuidei do meu pai, sabe André? Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, e eu tenho de coração, tá? É a certeza que todo mundo torce por mim. Com certeza, Joaquim, você é um orgulho pra nossa cidade, pro nosso estado, agradeço muito ter aceito o convite, é muito interessante a gente saber que por trás disso tudo, toda caminhada, toda luta, existe uma história muito longa pra isso, né? Todo mundo vê só o que acontece agora, eu volto a frisar. E as lições pra quem tá em casa, né, que nós tivemos hoje com o Joaquim. Joaquim, obrigado mais uma vez. Obrigado, André, obrigado aos ouvintes, espero ter contribuído de alguma forma pra incentivar os que estão iniciando agora. Hoje é mais difícil, né, do que quando eu comecei, e vai ser mais difícil ainda daqui uns anos, as coisas, é muito rápida, né, a informação chega muito rápida, e existe muita fake deals, infelizmente, muitas pessoas maldosas inventando coisas maldosas das outras pessoas, né? Mas eu sempre digo que o bem vence o mal sempre. Muito obrigado a todos, quero agradecer ao Grupo RCN por essa oportunidade, e mandar um abraço e um beijo no coração de todos os ouvintes. Muito obrigado. Obrigado, Joaquim. Nosso RCN Negócios fica por aqui, sábado que vem eu tenho um encontro com você novamente, 11 horas, ao vivo, com mais um convidado. Até lá, te espero. O que move a TVC a fazer TV pra você? Será que dá pra descobrir? Dá sim. É você. Você que nasceu aqui. Você que veio e que nunca mais partiu. Você que constrói, investe e trabalha com força, com vontade, e que vive histórias que a gente conta. Em todo canto, tem gente como você, criando, lutando, construindo. E tem a gente, produzindo conteúdo que forma e informa, emociona e ajunta a gente como você. Como nós, pra desenvolver Três Lagoas com a força dessas histórias, e continuar crescendo, vivendo junto com você. Três Lagoas se move, cresce, se transforma com o Mato Grosso do Sul e também se renova. Por isso, também nos renovamos para andar no ritmo de nosso estado, de nossa gente. Gente como você. TVCHD. É você na TV. É você em HD. As novidades de estrutura. Ela se arruma pra... E daí sim ela chama a atenção. Ela se arruma pra você. E só você não vê que tem essa menina na mão. Ela se arruma pra você. E os clássicos também. Cada um pra esse. Um pra cada lado. Tudo dividido. Um coração quebrado. Cultura FM. Aqui, aqui, tem tudo pra você. Cultura. Frio Car, ar-condicionado automotivo. Reparo, manutenção e carga de gás. Linhas leves, pesadas e agrícolas. Nacionais importados. Rua Maria Guilhermina Esteves, setecentos. Santos Dumont. O que você faria com três mil reais agora? Mais uma vez, a Passalete veio te dar um presentão. Conheça a promoção, três mil na mão. Na compra em calçados e acessórios em todos os departamentos e confecções, acima de cento e cinquenta reais, você concorre a três mil reais. Isso mesmo, três mil reais em dinheiro. São três mil reais em dinheiro pra você usar sem se preocupar. Tá esperando o que pra aproveitar? Você pede, a gente realiza. Passalete se preocupa com o que você pisa. Oi, galera. Aqui é a Jane das Óticas Especializada. Estamos com uma grande promoção pra você. Na compra do seu óculos de grau, você ganha um lindo óculos de sol. Sabia que você pode graduar o seu solar? Então, bora pra cá. Ótica Especializada, especializada em óculos. Especializada em você. Melhora agora mesmo a sua saúde física e mental na Academia Top Line. Treine com intensidade e tenha orgulho dos resultados. Valor oitenta reais mensal, Academia Top Line, Fone, três cinco dois dois, quarenta meia quatro. Rua Manuel Custódio de Queiroz, mil trezentos e trinta e três, Jardim Alvorada. Criador Rações Banho Itosa, em novo endereço, na Rua Egídio Tomé, vinte e cinquenta e cinco. Venha conferir as promoções de rações e produtos para o seu pet. Quats nove, nove dois meia nove, quatro meia zero quatro. Criador Rações, cuidando do seu pet. Atenção condutor, a W Diesel e King K, você conta com câmbio automático, posto autorizado, câmbio Brasil, reprogramação eletrônica, solução DPF e GR. E aumento de potência e ganho de automação. Rosário Congro, número dois mil novecentos e noventa e cinco. Gigantão na Paranaíba, ao lado da Igreja Universal, está com preços inéditos, confira. Temos polo masculina por apenas vinte e quatro reais, bermudas por apenas vinte e quatro reais, conjunto da Rovitex por apenas vinte e quatro reais, verão. Setenta por cento da loja, preço único, vinte e quatro reais. São calcinhas, vestidos, blusas, shorts, lingeries, moda feminina e moda infantil, com a melhor condição para você. Gigantão na Paranaíba. Essa loja você já conhece, ao lado da Igreja Universal. Atenção Três Lagoas e toda a região. A Russo Rodas está atendendo todo o Bolsão e o Estado de São Paulo. É sucesso. Deu problema na roda do seu carro? Traga para a Russo Rodas. Equipamento de última geração para deixar a roda do seu carro zero. E pneus com garantia. Vai comprar pneu? Vem para a Russo Rodas. Hanufo Marques Leal, ao lado da Indocar. Drogaria Sete Farma. Watts nove nove um oito cinco cinco quatro um oito. Entregamos para toda a região. Levamos maquininha de cartão. Aceitamos todos os cartões. Drogaria Sete Farma. Manuel de Faria Duque, mil setecentos e trinta e três, Vila Verde. Drogaria Sete Farma. Faça seu cartão Brasil Card, sem complicação. Contura. Monte soldas. Solução em máquinas e equipamentos de solda. Representante exclusivo White Martins em toda a região. Não fechamos para o almoço. Atendemos com todas as medidas de segurança. Monte soldas. Avenida Sobral duzentos e vinte, Vila dos Ferroviários. Telefone três cinco dois quatro três meia sete cinco. Para começar o dia ou terminar o dia, que tal uma cerveja geladinha da Império? Lá no Drive Thru da Império. Duque de Caxias trezentos e trinta e cinco. Drive Thru vinte e quatro horas. Aproveite. Cerveja boa de qualidade gelada. Levando é no Drive Thru. Duque de Caxias trezentos e trinta e cinco. Agora o processo para você tirar sua CNH ficou muito mais rápido e prático. Autoescola Estrela. Você faz as suas aulas teóricas online e de casa. Entre em contato. Confira essa novidade e realiza o seu sonho. Meia sete nove nove um cinco um quatorze meia dois. Rua Elvira Mário Mancini. Quinhentos e cinquenta e dois centro. Autoescola Estrela. Alto índice de aprovação. Mercado Medeiros. O ponto certo da economia. Patinho. Vinte e três e noventa e nove o quilo. Ponta de peito. Vinte e um e noventa e nove o quilo. Costela Ripa. Dezesseis e cinquenta o quilo. Mercado Medeiros. Manoel Faria Duque mil setecentos e vinte e três. Ao lado da Sete Farma. O ar condicionado do seu carro parou. BM elétrica e ar condicionado. Motor de partida. Instalações em geral. Higienização do ar condicionado. Linha leve ou pesado. BM elétrica e ar condicionado. Avenida Rosário Congro. Dois mil oitocentos e noventa e nove. No Jardim Angélica. Casa e Campo. Agora com clínica completa. Vacinação. Exames laboratoriais. Centro cirúrgico. Anestesista com médicos veterinários especialistas. Avenida Clodoaldo Garcia oitocentos e vinte e cinco. Fone três cinco dois quatro dois meia três quatro. E Watts nove 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 quatro quatro três três oito um. Serralheiro de Três Lagoas e região. Na Neriaço você encontra tudo o que precisa. Telhas Galvalume TR vinte e cinco e TR quarenta. Termoacústicas, onduladas e linha completa de perfis para serralheria. Rua Tiradentes trinta e seis Santos Dumont. Watts nove nove três dois três mil e quatro. Atenção, atenção. Venda e instalação de ar-condicionado é com a R três M. Faça limpeza do seu ar-condicionado antes que os dias quentes voltem. Ligue agora. Três cinco dois dois dez dezoito. Acesse R três M nas redes sociais. Bom Jesus Autoescola, centro de formação de condutores. Cobrimos ofertas anunciadas. Watts meia sete três cinco dois dois quarenta e sete oito dois. Estamos em novo endereço Capitão Olito Mancini sete nove dois. Autoescola Bom Jesus, a número um em aprovação. Realize o seu sonho e compre hoje, agora, o seu carro. R.W.R. Multimarcas. Seu seminovo e o financiamento sem entrada. Avenida Capitão Olito Mancini, quatro mil trezentos e quatorze. Depois do supermercado Tomé. Acesse R.W.R. no Facebook. Você já foi no restaurante Bom Paladar? Se a resposta for não, venha conhecer hoje mesmo. Mais espaçoso, a verdadeira comida caseira no self-service a dezesseis reais. Almoce bem, almoce no Bom Paladar. Wilson Carvalho de Viana, esquina com Helmano Soares, do ladinho da rodoviária. Novo Hotel Terraça apresenta Carreiro e Capataz. Alô galera de Castilho, aqui o Carreiro. Aqui é o Capataz, dia vinte e cinco de setembro. Tem uma live drive do Carreiro e Capataz. Em pro ao Asilo Betel aí. É isso aí galera, dia vinte e cinco de setembro, todo mundo convidado a cantar com a gente. É isso aí, só botão. Bora Castilho. Adquira seu convite na Padaria União. Primeiro lote, vinte reais por carro. Rua Osório Junqueira, seiscentos e nove, em Castilho. A farmácia nova mudou pra melhor. Agora com mais espaço e todas as vantagens pra você família. Perfumaria completa, o seu medicamento com aquele bom atendimento. Aceitamos o cartão Gold Farma. Farmácia nova. Antônio Estevão Leal, dois mil quatrocentos Jardim Antenas. Moderna. Atual. Essa é a Fit Girls. Ruvas Fitness e Casual. Marcas exclusivas. Essas no convencional. Toda semana temos novidades. Na Eloy Chaves novecentos e noventa e cinco. Estamos nas redes sociais. Acesse. A Inviolável Três Lagoas é a evolução em monitoramento. Leve para sua casa ou empresa mais tranquilidade. Inviolável Três Lagoas. Fone 3522-3142.